Fala seus carnes de pescoço, mais uma vez trazendo um vídeo top de sobrevivência pra vocês Desse jogo sensacional, é o seguinte rapaziada, deixa eu passar a visão pra vocês aí Que eu consegui desbloquear uma parada aqui que eu não sei como, beleza? Foi evoluindo, beleza? Foi evoluindo, vou mostrar pra vocês aqui ó Clica aqui ó, beleza? Nas paradas aqui, olha isso galera, olha isso aqui ó Que nós desbloqueamos aqui ó, machado de ferro e picareta de ferro Essa parada aqui eu não desbloquei, não sei como é que faz, ah tem essa derravinha aqui Vamos fazer essa paradinha aqui, pra gente ver o que a gente faz aqui, beleza? Vamos lá, rapidinho aqui ó, e vamos ver, vamos ver se a gente pegando essa derravinha aqui Beleza, vamos pegar essa derravinha aqui pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui, beleza? Essa pegaça daqui né, não sei qual das duas que é, tá? Não sei qual das duas que é, beleza? Então vamos ver Vamos ver qual que a gente vai conseguir fazer aqui ó Fazer esse remedinho aqui, sei lá pra que que serve esse remedinho né? Mas é uma boa né cara, é uma boa, vamos guardar aqui, beleza? Show Vamos levar esse remedinho que a gente aí, vai que a gente precisa aí, tá galera? Se a gente precisar aí, vamos que vamos, beleza? Galera, não repara não a minha jogabilidade aqui, porque eu tô treinando aqui no... Tô treinando jogar no... Como é que se diz? No controle aqui, no teclado galera, no teclado Então a gente tá com aquela dificuldade monstra, tá galera? Tá com a dificuldade monstra Não mapeei aqui o mapa ainda, tá galera? Não mapeei aqui as teclas, vou até mostrar pra vocês qual é a tecla que eu tô utilizando aqui, tá? Que eu tô jogando pelo PC Vou mostrar aqui pra vocês aqui ó Deixa eu apertar um ESC aqui, vocês verem aqui, beleza ó Tô usando esse mapeamento aqui ó Eu não vou deixar na tela que você não fica meio zoado, tá galera? Então eu ainda não aprendi muita coisa aqui, beleza? Deixa eu fechar aqui Vamos aumentar a tela aqui geral aqui Aperta ali e vambora galera, vambora que a gente vai fazer o que? Vamos tentar completar as remissões daqui ó Essas remissões aqui lá no 101 Tá vendo aqui ó? Tem que ir nessa mulher aqui, beleza? Essa mulher aqui eu não sei o que a gente tem que pegar Eu já peguei uma paradinha que eu não sei o que é, mas vamos lá, beleza? Eu acho que isso daqui é pra mudar de cidade, sei lá Aí vamos aqui ó, pegar essa armadeira ali ó Tem que fazer uma parada aqui Aqui a gente tem que ir na menininha lá dos cachorros Aqui a gente tem que fazer uma parada na bancada aqui Que eu tenho que vir... Ah não, essa bancada aqui a gente vai ter que comprar, é isso mesmo E isso aqui nós já completamos, beleza? Nós já completamos aí Show de bola Então vamos lá galera, vamos lá que a cobra vai fumar Depois eu vou pegar e... E farm tudo que tem direito aí, beleza? Depois a gente farm tudo que tem direito aqui Dando a volta olímpica aqui, beleza? Show de bola Cadê? Ih moleque, cadê a porra do helicóptero? Ali porra, tá zoando a tua Tá zoando aqui a parada aqui É complicado cara, pra quem nunca jogou no... No teclado É complicado mesmo, beleza? Vambora, vamos pegar aqui o aviãozão aqui E vamos aqui na 101 aqui pra gente completar as missões aqui E vamos lá galera, vamos lá que a gente é carne de pescoço Bota aquele like aí, canal 2 na descrição Vai lá no canal 2 Fecha com o tubarão, beleza? Postei um vídeo da nova skin em vazamento aí Topzera demais, tá galera? Topzera demais, beleza? Tá chegando aí Vamos lá, a gente não pode demorar né? Que a gente quer fazer a brincadeira aqui Quer fazer as missões Quer utilizar o machadinho de... A gente tem que utilizar o... O machadinho também né galera? Vamos utilizar o machadinho aqui Porque a cobra vai fumar cara Vai ser top, beleza? Vamos pulando aqui pra gente ir pegando a prática Tá galera? Beleza, show Opa, a menininha ali ó Passei direto? Cadê? Vamos ver Não é aqui ó É essa mulher aqui ó Quer ver? Vamos lá no meio de um sapatinho aqui Essa... Essa aqui ó, tá vendo? Beleza ó Beleza Vamos apertar o ezinho aqui Ih ó, pra ter que dar umas comidinhas pra ela Pra conseguir as paradas Será? Vamos dar aqui uma... Uma paradinha dessa aqui pra ela Ih rapatinho, esqueci 5 mil malandro Depois a gente vê essa parada aí Depois a gente vê Beleza Depois a gente vai ver essa brincadeira aí Tá neném? Então vamos lá Vamos lá no meio de um Sem correr Tuba Sem correr Vamos ali na... Na princesinha ali Naquela menininha ali E vambora Vambora Chegamos aí ó Nela aí ó Beleza Cachorro começou a latir aqui Vamos ver que a gente precisa comprar aqui ó Vamos lá Clica nessa primeira opção aqui Beleza Tem isso aqui Tem isso aqui Tem isso aqui Esse vai ser o de baixo Cara Vai ser o de baixo Não tem jeito Vamos clicar aqui ó Beleza Conseguimos uma paradinha ali Nós não temos essa paradinha aqui tá Uma outra opção aqui ó Galera Essa daqui ó Vocês podem trocar a cor do cachorro de vocês Eu já fiz um vídeo ensinando É aqui Aqui você troca a cor do cachorro de vocês Beleza Tá Então vamos lá Vamos lá Primeira missão nós concluímos Vamos ver se nós concluímos a missão aqui da menina aqui ó Ó Concluímos tá Concluímos Beleza Show Vamos lá nessa... Nessa mulher da loja ali cara Na verdade Era essa eu fui na errada né cara Eu fui na errada Vamos lá Vamos pegar essa bancada aqui Depois eu vou mostrar pra vocês como é que Como é que termina aqui a parada aqui na hora mesmo Beleza A banca Acho que é essa bancada aqui que a gente tem que pegar ó Essa aqui ó Não é? Mas precisa desses itens todinha aqui pra poder pegar ela Beleza Quer ver? Deixa eu ver se é ela mesmo Tá Tem que ver direito Ou é essa daqui de baixo Agora fiquei na dúvida tá galera Vamos ver aqui Vamos ver qual a bancada que aparece aqui pra gente Uma máquina de costura Máquina de costura Vamos ver Olha bem essa imagem aqui E vamos ver aqui É rapaz agora Fiquei na dúvida com a máquina Eu acho que é essa daqui ó Não Não é Não é Não é Essa nós não tem Eu acho que aqui a gente não tem tá Será que eu já comprei? Beleza É que a gente não tem Depois a gente volta aqui E pega ela tá Vamos aqui visitar essa mulher aqui Nessa outra loja aqui né Acho que é aqui hein galera Acho que é aqui Beleza Show Ah é aqui mesmo galera É aqui mesmo Tá Vamos ver aqui ó Vamos clicar nessa primeira opção aqui Show Não tem nada né Vamos clicar na segunda opção Vamos ver Opa Ih Eu tinha que trazer a mochilinha Caraca Vai ser top galera Vai ser top Tá vendo aí né Depois eu vou trazer a mochilinha pra vocês O que a gente vai fazer agora galera? A gente vai dar uma farmadinha aqui Vamos utilizar aquele A gente vai dar uma farmadinha aqui 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 Vamos lá, deixa eu abaixar essa parada aqui Porque essa parada aqui atrapalha pra caramba, tá galera? Atrapalha demais Ali do dogzinho nós já completamos, né? Vamos completar essa daqui, ó Tem um candango ali, ó Será que tem alguma coisa a ver com ele? Com ele ali? Com ele ali não, né? Vamos ver Ah, aqui é outra parada Aqui é outra parada, esse maluco aqui Esse maluco aqui quer extorque o tuba, galera Esse maluco aqui quer roubar o tuba Beleza? Então vamos lá Cara, eu acho que é essa bancada aqui, cara Na moral, eu não tenho essa bancada em casa Eu não tenho essa daqui, cara Ah, vamos comprar essa porra aqui Seja o que Deus quiser, mano Seja o que Deus quiser Caraca, moleque 10 minutos, aí eu esqueci desse detalhe, cara Esqueci desse detalhe É 10 minutos, beleza? Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui se aqui completou aqui, ó Ó, pegamos as madeiras Pegamos as pedras Tá faltando só a máquina, tá galera? Completamos aqui, ó Aqui é a máquina pra gente jogar lá na base E aqui, aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora, galera? Nós vamos lá na mulher lá Pegar nossa mochila maior, tá galera? Vamos ver o que ela tem pra gente aí, tá galera? Vamos ver o que ela tem pra gente aí Vamos lá, clica aí Show Aqui não tem nada Tá maneiro É a parte de baixo, tá? A parte de baixo aqui Beleza Vamos lá Clica aí Ó, moleque Ó, moleque Hi, hi, hi Show de bola Agora, caraca, 10 mil pra gente evoluir de novo aqui, cara Vamos utilizando aí de boa Pra gente ver se realmente evoluiu a nossa mochila A nossa mochila igual a do camarada lá, tá? Igual a do camarada lá, beleza? Então vamos lá A gente tem que voltar daqui a 10 minutinhos, galera Então o que eu vou fazer aqui Pra voltar daqui a 10 minutos aqui Eu vou farmar tudo que tem direito, galera Tudo que tem direito aqui eu vou farmar, valeu? Bora, voltamos aqui Vamos ver se a nossa bancada está pronta Beleza? Vamos lá Vamos ver se a nossa bancadinha está pronta, galera Ih, hi, hi, hi Beleza, show Show de bola Parou Parou Vamos ver se a bancadinha está pronta Beleza? Vamos ver se eles mandaram pro correio Tá pronta, mandaram pro nosso correio Beleza Show de bola Vamos ver aqui Se está lá no nosso correio mesmo, galera Vamos ver Vamos ver se está no nosso correio Aqui não diz nada E aqui? Aqui não diz nada, galera Aqui não diz nada Porque a nossa bancada está no correio Vamos ver aqui Vamos ver aqui Opa O que é isso aqui? Mais aqui, a galera querendo conversar Use Ih, moleque Agora eu não sei pra que serve Essas partes aqui É o chat global, né? Não tem jeito Isso aqui é o chat global Aqui, vamos ver aqui, ó Cadê? Vamos ver Se essa bancada aqui Tem que ter ido lá pro nosso correio, né, galera? Vamos lá no nosso correio lá Ver se está lá Que ela vai aparecer aqui Vamos ver se completou a missão Vamos ver se completou a missão Aqui não Opa, completou Tá vendo? Completou a missão Então a bancada está no nosso correio Vamos voar do lá, galera Vamos voar do lá Nosso correio lá Beleza? Ver se a bancada está lá Vamos lá Chegamos na base, galera Chegamos na nossa base aqui Sempre de noite, cara Eu acho que o jogo escolhe muito rápido, cara Não sei se é porque É de zumbi Essas coisas, entendeu? Mas tem alguma coisa me dizendo Que ele é muito rápido mesmo Aí complica, tá, galera? Ó, nossa bancada aqui, ó Show Pegamos aqui E vamos montar ela ali, galera Vamos montar lá Nossa base lá Beleza? Aí vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Porque A cobra vai fumar agora, galera A cobra vai fumar agora Beleza? Vamos montar ela lá em cima Ou vamos montar ela aqui, cara? Acho que dá pra montar ela aqui, né? Mas aí aqui vai ficar debaixo da escada, cara Ou ali, ali, ó Dá pra montar ela ali, ó Entendeu? Dá pra montar ela ali, beleza Vamos ver aqui Opa Fecha aqui Clica aqui Bancadinha pro papai Opa Show Show de bola ali, ó É ela mesmo A máquina de costurar, galera A máquina de costurar, tá? Fecha aí Vamos ver aí, ó Como é que funciona ela Ó Ah, aqui é pra reparar as paradas, galera Eu acho que é pra reparar as paradas Beleza? Pra reparar as paradas aqui Meu dinheiro tá acabando Agora que eu vi aqui, tá, galera? Agora que eu vi Beleza? O que que tá faltando aqui, galera? O que que tá faltando aqui, ó? Máquina de costurar Eu tenho que reparar alguma coisa aqui Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Valeu Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tenho que ver o que que eu vou reparar depois aqui Porque É que é um din-din, hein, galera? É que é um din-din Ah, isso aqui dá pra reparar aqui Beleza? Não sei o que a gente vai gastar ali Vamos ver se a gente vai Tem umas paradinhas pra gastar ali, hein, galera? Vamos fazer logo agora Diminuiu ali? Não, não diminuiu nada ali, não Beleza? E outra coisa Reparei E não adiantou Depois eu vou ver como é que funciona Essa parada aqui, valeu? Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Um abração Fui Tchau